Boa tarde galera, eu tô numa viagem aqui com a minha família e eu tô no museu aqui hoje que eu queria compartilhar um pouquinho isso aqui com vocês, essa história. Tem muita gente que provavelmente já até escutou falar, mas esse assunto não tem nada a ver com caça e pesca, é só uma coisa assim que é bem importante, principalmente pra novas gerações, igual a minha geração, gerações dos filhos da gente e tal, aprender um pouquinho sobre a história do holocausto. E o que que é o holocausto? O holocausto aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, que o exército alemão assassinou, gente, milhares de judeus, pessoas judias e foram mais de 6 milhões. Então eu tô aqui no museu aqui hoje do holocausto e eu vou estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho essa história. Vou começar mostrando por aqui. Isso aqui são todos, é, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é tudo retrato que foi pintado de artistas de sobreviventes do holocausto. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem vários aqui no museu inteiro e eu vou estar compartilhando isso aqui com vocês um pouquinho. Peço desculpas também aí, às vezes a imagem não sai muito legal, mas eu tô filmando aqui com o meu telefone. É, nem tava com expectativa de filmar nada não, mas eu acho bem interessante estar compartilhando com vocês aí, isso aqui. Isso aqui é tudo, tudo pessoa que, sobrevivente. Então essa, quer ver, essa senhora aqui, ó, quando ela tava no campo de concentração, ela era só uma criancinha, ó, ela e a irmãzinha dela aí, ó, ela sobreviveu. Isso aqui é uma história de uma criança que, na época da Segunda Guerra Mundial, ela foi, a família dela foi capturada pelos nazistas e levaram, levaram eles pro campo de concentração. E a família dela inteira foi assassinada e ela, ela passou o tempo todo dela, quando ela tava no campo de concentração, protegendo a irmãzinha dela, que na época era uma bebezinha. Aqui as duas, ó, isso daqui é a mãe dela, aqui ela, que é a Anne Frank, isso aqui é a irmãzinha dela. Ela, ela protegeu a irmãzinha dela no todo o tempo que ela ficou nesse campo de concentração. Aqui tem mais fotos. Aqui também tem... Várias fotos aqui de... Pessoas que sobreviveu. Os campos de concentração. Os campos de extermínio, né? Nem de concentração, era extermínio puro. Muitos desses aqui, na época, era até, era até criança. Porque isso já tem muitos anos, né? E do lado de cá, já fica um pouquinho mais interessante. E fica aí, galera, porque no final vocês vão ver o mais interessante desse museu aqui, vai ficar pra final. Mas aqui, ó, é um outro retrato. É, baseado numa foto original que foi tirada. Isso daqui foi na floresta de um campo de concentração chamado Auschwitz-Burkenau. Foi o maior campo de concentração, é... Feito. Fala que esse campo de concentração de extermínio aqui, eliminou, assassinou, de um milhão até dois milhões e meio de pessoas. Homens, mulheres e crianças. De tudo quanto é forma que vocês, que a gente pode imaginar e nem consegue imaginar. E muitas das vezes também, essas pessoas, esses judeus que eram levados pra esse campo de concentração, e eles não sabiam pra onde eles iam ir, não sabiam de nada. E os soldados alemão falavam pra eles que eles estavam indo trabalhar. Mas na verdade não eram, eles estavam indo ser exterminados, e muitas das vezes eram com gás. Aí colocavam eles numa... num balcão, igual esse aqui, ó. Aquele tanto de gente. jogava o saikombi, que era um gás empedrado por cima, umas bolinhas de pedra, e ele dissolvia, e ali matava todo mundo que tava ali dentro ali em 15, 20 minutos. Uma das coisas também que eu achei, assim... É até difícil da gente entender, né? Mas é verdade. É que... Essas pessoas aqui, ó. Quando o soldado alemão levava eles, chegavam até 10, 20 mil pessoas por dia, e eram exterminadas por dia, de 10 a 20 mil pessoas, nesse campo de concentração aqui no Auschwitz. Então chegava muita gente, o que eles faziam? Mulher, homem, mulher e criança, eram... Eles já eram separados, eles separavam os homens, e os homens mais novos e tal, que podiam trabalhar, eles separavam eles das mulheres, crianças e as pessoas mais velhas. Mulher, criança e pessoa mais velha era diretamente para as câmeras de gás, para ser exterminada. E muitas das vezes, as câmeras de gás não cabiam esse tanto de gente. O que eles faziam? E eles falavam para as pessoas sentar, ficar em fila, para depois eles irem tomar banho. Era isso que eles falavam para eles, que eles iam tomar banho, mas na verdade eles iam ser exterminados. Então já pensa, pensa você aí, você ficar numa fila esperando para ser morto. E aqui é um retrato dos guardas, dos soldados, guardas alemão, SS, que cuidavam do campo de concentração chamado Auschwitz. Eram esses aqui, que tomavam conta do extermínio das pessoas. Eu vi um documentário falando isso aqui, que uma senhora, já bem velhinha, falando que essas pessoas aqui, dessa forma que eles estão aqui felizes, rindo e tal, ninguém sabia que por dentro eles eram demônios, porque eles matavam, exterminavam, aquele tanto de gente todo dia, era 10, 20 mil pessoas por dia. E aí mesmo assim eles conseguiriam fazer festa, reunir entre amigos e fazer isso aqui. Então é uma coisa que a cabeça do humano nem consegue compreender. E agora eu vou mostrar para vocês o mais interessante, que eu acho que tem aqui nesse museu. Que é um tanque de guerra, que foi usado para liberar um campo de concentração chamado DAKAL. que foi liberado pelos americanos. Esse é o tanque de guerra. Aqui a foto, de quanto o campo de concentração foi liberado. Estava lendo também a história, o que aconteceu. Na época os americanos não sabiam, nem acreditavam que tinha esses campos de concentração, esses campos de extermínio. E aí quando eles descobriram esse, que foi o que eles mesmos liberou, ele ficou tão furioso que eles matou praticamente todos os soldados alemão que estavam tomando conta do campo. Então aqui eles ficam revoltados de ver aquilo ali, que é um tanto de gente morta e tal. Isso aqui também é outro retrato de várias crianças que foi liberada no campo de concentração chamado Auschwitz. E o por último é o pedaço aqui, uma parte do trem onde as pessoas eram capturadas e eles colocavam elas dentro desse negócio aqui, do trem, igual vaca, e levavam para os campos de concentração. Pensa bem aí, eles enfiavam aqui, sei lá, 100, 200 pessoas dentro desse negócio aqui e levavam para os campos de concentração para elas serem exterminadas. muitas das vezes as pessoas morriam aqui dentro desse aqui, porque eles viajavam aqui por uma, duas semanas sem água, sem comida, sem nem respirar direito, porque era um calor, muito calor, não tinha espaço para nada, as pessoas não tinham banho para ir, então morria muita gente aqui dentro. História que é difícil até da gente acreditar, mas tudo isso aqui que vocês estão vendo, gente, é coisas, tudo é real, não tem réplica, não tem nada, tudo isso aqui foi trazido lá da guerra para cá. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aqui sobre a história do holocausto, do museu, e mostrar para vocês aqui rapidinho mesmo um pouquinho um pouquinho da história aí. Ok, let's go. Mas é isso aí, gente, vou estar finalizando o vídeo aqui agora, novamente, isso aqui não tem nada a ver com caça nem pesca, mas eu queria mesmo era compartilhar com vocês aí um pouquinho sobre sobre essa história aqui que eu acredito que todo mundo deveria saber um pouquinho. Beleza? Grande abraço, fica todo mundo com Deus aí, tamo junto. E aí,